Esse é o baú da mais romântica do Brasil Pra dizer Deixa eu te amar Que contigo fica Deixa eu te amar Eu vou te confessar Que por todo esse tempo eu esperei por você Deixa eu te amar Depois A vida inteira sonhei com você Por mais que eu tente não te esquecer O seu amor eu quero pra mim Pois meu amor é sem fim Deixa eu te amar Que contigo fica Deixa eu te amar Eu vou te confessar Que por todo esse tempo eu esperei por você Deixa eu te amar Depois Uma lágrima caiu no travesseiro e eu senti De repente um vazio De repente um vazio Levantei e pundulei Em frente à porta era você Quase não acreditei Entre amor Entre amor me abraça Não aguentava mais esperar Você rodar Você rodar Olha a sua volta Olha a sua volta Tudo está no mesmo lugar E eu aqui E eu aqui É Eu continuo Eu continuo Amando você Só você Só você Entre amor Entre amor Eu contei Eu contei Estrelas no céu Fui ver o mar Esperando por você Esperando por você Tudo o que eu mais queria Era de volta Era de volta o seu amor Entre amor Entre amor Entre amor Amando você Entre amor Amando você Desejo Desejo Diminho Conversei com uma estrela Caminhando pelas ruas Pra te dar Fiz um pedido E deixei Por onde amei Aprendi Te amar sonhando Dediquei Meus sentimentos De coração De corpo E alma Eu te amei Por onde amei O amor Me deixou Aqui Nessa esquina Abandonada Na fria madrugada Sozinha Na calçada Mas Quando a cidade adormeceu O anjo lindo apareceu Era você Na minha vida Vim Vim Brilhar no céu Com emoção A luz Na minha direção Era você Na minha vida Mais romântica do Brasil Como eu fui te perder Não consigo entender Ficou triste o meu olhar Já nem tento mais te encontrar Numa noite especial Foi que eu te encontrei Me cantei Me cantei Com você Me chamando Para te amar E eu te amei E eu te amei E eu te amei E agora eu não consigo Vai ficar Vai ficar Sem pensar em você O seu amor ficou Pra sempre em meu viver Eu quero te amar Eu quero te amar Show A mais romântica Do Brasil Eu sinto Eu sinto falta Dos teus olhos Em mim De como me Me beijar Me beijar E é como se É como se Não houvesse Um nascer do sol É não sentir o ar Sentir o ar Mas eu nunca Te disse O que era pra dizer Cara eu nunca Te disse Porque eu me segurei Agora Eu sinto tantas saudades Acredite Ainda te quero Depois De tudo Que passamos Sinto falta De você Você Oh E Uh Uh U Necessar É